Alma Latina, o som que fascina Oh, Ronaldo Adriano, vem cantar com a Alma Latina Esse balanço gostoso pros apaixonados Já é sucesso Grande Alma Latina, vamos nessa Quando olho na parede vejo seu retrato As lágrimas molem o meu rosto num pranto sem fim Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita e se abossa de mim Levanto, vou ao guarda-roupas e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero rouba a minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Quanto prazer em cantar com vocês Zé Roberto e Alma Latina Sucesso Deus, ó Senhor poderoso, eu te faço um pedido Mão de alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe agradeço Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço um pedido Mão de alívio a este coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço